Música Tá vindo pesado, olha o pesado, pesado do cara, meu! Minha fraqueza é tentar memorizar a letra. A minha ideia, pra conseguir memorizar, é dividir um trecho de quatro em quatro partes. E aí eu primeiro preciso ouvir alguém cantando, depois eu canto junto uma série de vezes. Depois eu tento cantar sozinho e aí eu vou tentando memorizar aos poucos. Foi assim que eu fiz com essa música que eu vou atuar hoje. Canta comigo! Ai, essa música é maravilhosa! Olha a voz, olha a voz! A luz muda de cor e os cem já podem começar a votar. Eu acho que você é maravilhosa! Eu acredito que eu posso voar. Vamos, alguém! Eu acredito que eu posso voar o céu. Eu acho que eu posso voar o céu. Eu acho que eu posso voar o céu. Eu acho que eu posso voar o céu. Eu acredito que eu posso voar. 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 Eu acho que eu posso voar o céu. Eu acho que eu posso voar o céu toda noite e dia. Eu vou voar o céu e voar o céu. Eu acredito que eu posso voar. Aí, Jor! Muito bem! Parabéns pela apresentação! Obrigado, meu Deus! Muito bem! Levantou muita gente, Jor! Ah, eu não cheguei a contar, eu fiquei muito preocupado, não dá, não dá! Vamos saber! É muita tensão, tem que estar concentrado aqui! Eu sei que você não sabe, mas o pessoal de casa sabe, e vocês todos vão saber agora! Olha lá o painel do Jor! 90 pontos! Obrigado, gente! Muito obrigado! Contar com vocês é uma honra! Muito obrigado por isso! Você esperava tanto assim, Jor? Não, com certeza não, porque o placar já tá alto! Tá alto? Tá muito alto! Hoje o nível dos convidados tá muito bom! Liria! Você já esteve aqui do outro lado, né, Liria? Como é que você analisa a participação do Jor? Olha, ele teve uma participação muito impecável, e você foi deslumbrante! Obrigado! Estava perfeito! Ih, rapaz! Eu quero continuar cantando com você, viu? Obrigado! Muito bem! Ringo Mendes! Meu querido Ringo! De velhas batalhas! Ringo! Tudo bem, Gugu? Você que é músico e assistiu aqui o Jor se apresentando, faça a sua análise! Gugu, eu tô aqui embasbacado, ele canta demais! Eu fiquei impressionado, eu tirei até uma foto do meu pelo arrepiado do braço! Depois eu te mostro, tá bom? Vamos postar, vamos postar! Parabéns, viu? Parabéns! Obrigado! Uma aula de canto você foi! Muito bem! Jor, com 90 pontos, você assume o segundo lugar do nosso Top 3! Vamos lá! Obrigado! Vai lá! Vai lá! Muito bem! Agora o pódio está completo e o jogo começa pra valer! Obrigado! Obrigado!